Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou estar ensinando a você como você pode criar um pendrive, né, ou cartão de memória, até um HD externo, enfim, bootável aí de uma distribuição Linux aqui no Windows, tá? Estou usando o Windows 10 aqui pra fazer esse tutorial pra vocês. O software que a gente vai usar é o Lily USB Creator, esse software aqui, tá? Ele que vai deixar aí a nossa ISO, que a gente baixou aí, baixou de uma distribuição Linux, bootável. Então, o site é linuxliveusb.com, tá? Pra quem acompanha o canal sabe que uso Linux faz muito tempo, estou em viagem, estou em Blumenau agora, acho que a galera tá até reconhecendo esse cenário aqui, e então a gente tá usando o Windows aqui do meu irmão. Olha só, é só eu dar um JetLily aqui, ó, Download, tá? E baixar aqui, a versão é 2.94, ok? Bem fácil, baixou, vai vir um arquivo .exe ali, ou exe, você vai fazer a instalação aqui no Windows é mais fácil, né, fácil. E aí a gente vai partir agora pra gravação. Eu vou vir aqui em Lily, ó, digitei aqui Lily USB Creator. Eu vou dar um sim aqui pra permitir o acesso, né, ao dispositivo. Ele vai abrir aqui. E ele basicamente, ele tem as principais distribuições Linux já estão presentes aqui, tá? Então essa é a tela principal do Lily, ó. Bem legal, né? Ele tem uma série de opções aqui, aqui, ó, escolher um pendrive, uma mídia. No meu caso aqui é esse FAT, esse de 7.5 GB, FAT32 aqui é pro Windows, né? Ele já tá aqui, ele não tá formatado, mas eu vou pegar ele aqui pra formatar. Então, FAT32, selecionei o meu pendrive ou a minha mídia externa. Se fosse um HD aqui externo, eu usaria ali a mídia, ia selecionar. Se eu não achar a mídia, você conectou, se eu não atualizar aqui, ele vai atualizando. E ia até encontrar, tá? Aqui a gente tem algumas formas. A gente pode baixar uma distribuição Linux, né? Selecionar a distribuição favorita sua aqui e fazer o download. Vou voltar aqui, ó. Ou um CD que você já tem uma distribuição Linux. Ou, se você baixou, você vai clicar aqui em ISO, tá? Então eu tenho ISO, IMG e ZIP. Eu vou pegar aqui a ISO, que eu baixei um Debs XFCE aqui. Eu vou procurar aqui onde está presente a ISO. No meu caso, está aqui em Downloads, ó. Debian Live 10.7.0, tá? XFCE. Vou dar um abrir. E ele, aqui no caso, ele já fez uma vez, ele já deu um encache aqui. Mas ele vai fazer uma série de passos de reconhecimento. Ele está dizendo aqui, ó. Esse Linux não está na lista de compatibilidade. Ou seja, ele não achou aqui, por padrão, essa versão aqui, 10, né? No Lili aqui, tá? Ele está dizendo que vai criar o mesmo parâmetro de instalação com o Debian Live 8.0.0 XFCE 64 bits. Então, o meu Lili aqui provavelmente deve estar desatualizado, né? Mas, ok. Eu vou selecionar aqui. Aqui o modo Persistência vai ser modo Live mesmo, né? E aqui eu tenho outras opções, ó. Esconder os arquivos criados no pendrive. A gente pode tirar aqui essa opção ou deixar. Formatar o pendrive. Isso pagará seus dados. Eu vou selecionar esse aqui. Porque eu tenho dados aqui no meu pendrive, tá? Ele não está limpo, né? Ele não está zerado. Ele tem dados lá. Então, eu vou selecionar essa opção aqui. Formate pendrive. Aqui possível lançamento de Linux lá dentro do Windows. Eu vou deixar selecionado por padrão. E aí, a gente vai clicar nesse raio aqui, ó. Vocês estão vendo esse raiozinho? Eu vou clicar e ele vai começar a passar. Ele vai formatar. E aí, vai começar, ó. Primeiro, aqui vai apagar os dados aqui do pendrive. Ok. E aí, ele vai começar, tá? Ele vai formatar o pendrive. Ele vai indicando aqui. E aí, depois, ele vai começar a passar a ISO lá, tá? Ó. Passou um ao três. Agora, ele está descomprimindo. Então, ele já formatou o pendrive. E está descomprimindo o arquivo ISO lá no pendrive, tá? Então, basicamente, é isso aí. E é um passo bem simples. Ok? Esse processo pode demorar de cinco a dez minutos. É um processo que... Né? Mais ou menos. Então, é isso, gente. Após feito isso aqui, ele vai... Eu não vou esperar aqui, porque... Pra não ocupar muito tempo aqui. Mas, após isso, feito isso, ele vai... Ele vai dar que deu tudo ok ali. E aí, você pode tirar o pendrive e engatar aí na sua máquina, né? Ou deixar engatado já. E... E botar a sua máquina aí, tá? E aí, ele vai estar o... A sua... A sua distribuição Linux lá. Bonitinho no pendrive. Ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Cursos de Linux e programação em Shell Script. Slackjef.com.br Eu te vejo por lá. Abração a todo mundo e fui!